Seu Natal comprou esse automóvel há um mês e para fazer a transferência do veículo para o nome dele, é preciso que o carro seja vistoriado. Como o serviço passou recentemente a ser realizado em outro lugar, ele acabou indo num antigo local. Fui na delegacia, lá no que eles informaram pra mim, aí esse indicar que era aqui. Aí eu vim aqui, mas não tive dificuldade não. Já esse outro motorista teve mais sorte. O despachante que preparou a documentação para a transferência da moto, já o informou do novo local de vistoria. Eu não sabia que era aqui, né? Aí eu fui lá, eu trabalho sempre com os despachantes, dependendo da Rússia Saudade ali, e eles me indicaram aqui pra mim. Esse setor da delegacia de trânsito realiza por dia uma média de 120 vistorias e emplacamentos. Devido a essa alta demanda, o setor foi o primeiro a ser transferido para o antigo terminal turístico. Os serviços basicamente são a parte da transferência de veículos, carteira de habilitação, veículos apreendidos. Além das vistorias, toda a delegacia de trânsito será transferida para o antigo terminal turístico. A área do local é de 370 metros quadrados, que agora passa por reforma para receber essa equipe. O custo da obra é de cerca de 120 mil reais que sairão dos cofres públicos municipais. De acordo com o convênio firmado com a prefeitura, ela está sendo transferida para cá também para desafogar o serviço da delegacia regional. E essa transferência vai estar marcada mais ou menos para o mês de setembro. Obrigado. 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 Obrigado.